Pera do céu, hoje o Josete não tá sozinha, tá duas cacheadas empoderadas, maravilhosas, são lindas, entendesse? Essa aqui é a Alice, minha sobrinha do coração, tá? E miga, hoje a gente veio fazer o que, Alice? Fala aí. Trabalho. Ah, fazer um trabalho, amiga, pois é, Alice tá sendo minha filmmaker, entendeu? E é isso, vai, Alice, descansa um pouquinho. Miga, eu falei, Alice, senta, descansa um pouquinho, porque amiga, foi tenso, disse. Tu lembra daquela loja que... Oi, meu amor, tudo bom? Minha chita tá muito famosa, meu Deus. Beijo! É, tu lembra daquela loja que eu já compartilhei contigo aqui no YouTube, né, que fica no centro de Jaboatão? Ela fica na rua Alberto Barreto, número 13, disse, amiga. Ela fica bem ao lado do armazém Montarroes, tá bom? Não sei se é assim que fala, mas é um armazém bem conhecido aqui em Jaboatão. E mulher, eu acabei de reproduzir um trabalho bem maravilhoso, que eu postei lá no Instagram. Como eu sei que tem muita gente que me acompanha aqui, mas não me acompanha por lá, então eu vou gravar um pouquinho aqui pra vocês, tá? Mas vai ser assim, coisa bem básica mesmo, porque daqui, amiga, eu tô indo lá no loja dos presentes, lá em Maranguape, ou seja, muito distante. Daqui onde eu tô agora, então eu preciso correr, porque eu já tô assim, na minha horário limite. Mas aí, deixa eu te mostrar algumas coisinhas, porque chegou, amiga, tantas coisas de Natal. Muito lindas, sério. Maravilhosas, tá? E aqui, você só paga dois preços. Ou paga 10, ou paga 20. É meio que uma loja de preços únicos, tá certo? Ou você paga 10, ou você paga 20. Não existe produto de 25, de 30, não. Só tem esses dois preços. Ou é 10, ou é 20, maravilhoso. Aceita Pix, aceita todos os cartões. Passa ela também sem juros. Então, assim, não tem desculpa pra não vir aproveitar, né? Deixa eu virar a câmera agora e gravar um pouquinho pra vocês, tá? Vai ser coisinha rápida, eu prometo. Bora lá. E não sai do vídeo sem clicar no gostei e se inscreve no canal também, viu, amiga? E é isso, bora lá. Aqui é a fachada da loja, tá? Ela é assim, amarela, tá certo? E aqui ao lado já é o armazém Montarroios. Eu espero que a gente já falamos certo, né? E, amiga, é um lojão, é um paraíso, assim, incrível. Ó, essa daqui também, ó, é a fachada Jaboatão 10 e Cia. Utilidades e presentes, tá bom? E é isso, ó. Aí aqui tem uma pista, uma avenidazinha, entendeu? Esse, Rua Alberto Barreto. Coloca aí no GPS, se você for vim de carro, de Uber, coloca esse endereço que você já vai bater aqui na frente. Miga, árvores de Natal. Nem vou ficar falando preço porque o é 10 ou é 20, entendeu? A menor é 10 e a maior é 20. Aí tem tudo, amiga, tudo referente a Natal, assim, ó. Chegou bolas, vários kits, ó. Esse aqui é 20. Aí esse aqui é 20 também, mas tem de 10. Isso é só você vir com calma, procurar direitinho que você consegue encontrar a decoração baratinha, boa e barata. Aí aqui já fica o caixa, tá? E agora deixa eu te mostrar um pouquinho dos itens natalinos que tem ali. Miga, olha essas cadeirinhas, como tá uma graça. Meu Deus do céu, eu não tenho maturidade. Olha pra isso, muito fofíssimas, né? E aqui tem vários itens natalinos também, ó. Tem, esqueci o nome desse, festão, né, miga? Ó, tem festãozinho assim. Tem guirlanda também. E vários outros itens decorativos, ó, pra deixar o Natal ainda mais encantador esse ano, né, miga? Mulher, eu fiquei chocada com isso daqui, ó. Que coisa mais linda. E é um Papai Noel muito lindo, muito bem feito, sabe? Bem fofinho. Não é aquela coisa murchinha, sem graça, não. Ele é muito perfeito. Tem esse modelinho também, ó, que eu achei muito lindo. Em qualquer loja você pagaria 35 até 40 num pedacinho, né, de bonequinho desse. E aqui é 20 reais, minha gente. Achei bem interessante mesmo, tá certo? Ó, tem vários modelos aqui de festões, né? Não sei se eu falei certo, mas tu entendeu. Tem as capas também que eu achei muito lindas. Várias estampas aqui disponíveis. Vários kits de bolas também, miga, ó, 20 reais. Olha pra isso, ó. Várias bolas e são grandes. Tem prata dourada, vice, vermelha. E aqui, ó, tem... Ah, miga, é bico de papagaio que fala, né? Tem aqui também. E eu gostei porque ele é bem cheio. Olha, miga, ele é super cheio. Por 20 reais, nossa, tá valendo muito. E tem vários outros enfeitos também, vice? Ó, tem fitas também. A fita tá por 10 reais. E também tem esses assim, ó. Miga, isso daqui, meu Deus. Olha que... Não, tá muito lindo, cara. Olha esse daqui, minha gente. Como tá perfeito, né? Enfim, miga, só pra tu entender que tem vários itens natalinos aqui na loja, tá bom? Teve reposição, né? Caso você queira acompanhar o Instagram, você acompanha, viu? Porque elas sempre postam novidades. E é bem interessante acompanhar. Eu amo. Desse lado aqui, amiga, vamos ter taças, copos. Uma coisa que eu amo é o cesto. Olha, amiga, 20 reais. Tu acredita? Cesto vazado. Tem um tamanho maravilhoso. E não é aquele plástico safadinho, não, vice? É um cestinho firme, bem maravilhoso mesmo. Pra colocar brinquedos, roupas. É um produto bem versátil, né? Temos aqui o setor de canecas. Várias opções de cores, tamanhos e modelinhos. Minha gente, a loja é um mundo, tá? Eu não vou focar assim tão direitinho, não. Porque eu já te disse que eu tô corrida, né? Mas eu vou fazer um tourzinho aqui sim na loja. Só pra você ter uma noção, tá? Tem bobonieri. Tem muitos potes de mantimento. Tem o setor das louças. Inclusive, esse pratinho eu achei a coisa mais linda do mundo. R$20,00 apenas, tá? E tem vários modelos. E a gente fala, pra mim, se isso daqui não é cara de shopping, não, mulher. É muito chique. Porque às vezes tem gente que fica com esse preconceito. Ai, lojinha de bairro, minha gente. Essa lojinha aqui é um paraíso, Jaboatão. Ela é única, exclusiva. Porque Jaboatão não tem uma loja dessa. E ela chegou pra revolucionar de verdade. Olha pra isso. Dá pra ver que eles investem em produtos lindos. Tem uma linha sofisticada também. Então, assim, é pra agradar vários gostos, tá certo? E eu gosto disso. Porque aqui eles vão do básico ao sofisticado. Então, perfeito, amiga. Fovem pra Jaboatão. Dá um pulinho aqui, tá? Se você falar que foi através de mim, eu vou ficar muito feliz. Isso me ajuda muito. Isso é o que me mantém nas lojas, né? E é isso, amiga. Sempre fala. Se você assistiu aqui no vídeo, combinado? Tu me ajuda e eu te ajudo. Ó, amiga, caixinhas organizadoras também. R$ 20,00, tá? Desse lado aqui, ó, tem potes de mantimentos de vários tipos e jeitos. Pra colocar açúcar, café. Esses daqui, ó, são super temáticos. Tá vendo? Biscoito, açúcar, café. Pra quem tá montando o cantinho do café, é bem interessante. Tem essas garrafas assim também, ó, que já vem com o bichinho, né? Tem gente que coloca amaciante, sabão. Eu acho bem interessante. Potes tem de tudo que é jeito. Tipo cores e formatos e tudo. Tem kit e mantimentos de cinco peças, tá? Por R$ 20,00 também. Então, praticamente, aqui, esse corredor é isso. Visse? Ó, mas tem várias latinhas, amiga. Vários potes, de verdade. Tem o setor aqui que é de vidros. Tem marinex. Entende? Sim. Ó, muitas coisinhas. Eu acho bem legal essa maletinha aqui de ferramentas. Estevam não tá até precisando de uma. Depois eu carrego pra ele. Aí, esse setor aqui, amiga do céu. Tu não vai acreditar. Olha que coisa mais linda. R$ 20,00. Muito lindo, cara. Saleiro. Pra colocar outro tempero também. Ó, tudo isso aqui, amiga. R$ 20,00. Ou é 20, ou é 10. Ou é 20, ou é 10. Entendeu? Mais caças organizadoras ali em cima por R$ 10,00. Deixa eu baixar aqui, ó. Pra tu ver tudo que tem. Olha, amiga. R$ 10,00. Tu acredita? R$ 10,00. Ó. Muito lindo, minha gente. Muito lindo. Setor de decoração. Também temos aqui R$ 10,00 praticamente aqui, ó. Entendeu esse? Tem perfume de ambiente. Olha esse calendário, amiga. R$ 20,00. Tu acredita? Meu Deus, eu fico louca. Minha gente. Tem muita coisa maravilhosa. Tá vendo? Porta canudo também tem. Porta talher. Ah, sabe uma coisa que eu tô querendo muito levar pra mim, amiga? É isso daqui, ó. Pra colocar meus brincos. Tirar a tampa. Ou deixar com a tampa também, né? Ó, essa ideia é muito legal. Tá saindo aqui por R$ 10,00. Tu acredita? O tamanho G sai por R$ 20,00, né? Que é bem maior. Maravilhoso, amiga. Várias caixinhas. Aqui tem muita caixinha. Vê se pra tu que ama caixinha, ama pote. Aqui tem muita coisa. Desse lado também, ó. Que eu nem gravei direitinho, ó. Mas tudo isso aqui é pote. Vê se de vários tamanhos. Olha esse daqui como tá gigante. E o plástico muito bom, viu, amiga? Aquele plástico que você vê qualidade. Vê durabilidade também. É plástico que vai ao micro-ondas, lava a louça. Simplesmente é maravilhoso. Olha esse formato aqui de pote, né? Como tá incrível. Mulher, eu fiquei babando, viu? Tem muita coisa linda. Temos aqui também o setor de panelas. Pois é, amiga. Se tu pensa que acabou, só começou. Pera aí, aguenta aí comigo. Tem coscuizeiras, tá? De vários jeitinhos. Tem assim, ó, no alumínio. Tem ela de cor também, roxinha. Tem vermelha. Tem até a coscuizeira peitinho, amiga. É que a gente chama peitinho, né? Que é isso daqui, ó. Pra colocar recheio. Fica lindo, né? Pra receber os amigos, fazer pra família também. Temos caçarolas. Amiga, 10 reais a caçarola. Tu acredita? Tem leiteira também. E eu gosto porque tem variedade de cores e tamanhos. Tem desde a caçarola grande até a menorzinha. E detalhe, né? Ou é 10 ou é 20. Isso vai virar meme aqui, né, amiga? No nosso canal. Ou é 10 ou é 20. Temos aqui, ó, boleiras, tá? Várias opções de boleiras. Tem escorredor também de louças. Várias cores e jeitos. Boleiras também tem, tá? Vários tamanhos. Ó, tem de 20. De 20 também. Você vem com calma e você consegue ver o preço direitinho das coisas. É porque a gente já tá louca, né, amiga? Atrasada nas coisas dela. Ó, pra colocar sabão em pó, 10 reais. Tem aqui também. Amiga, olha esse porta-talher. Como tá lindo. 10 reais, tu acredita? E ele é gigante. Tem uma divisória maravilhosa. Ó, tem assim também com tampa. Aqui tá incrível, tá bom? E, amiga, esse cabido aqui eu fiquei babando. Olha que coisa mais linda. Tem ele preto. Tem ele vermelho também. Tem ele rosa. Azulzinho pra colocar no quarto de meninos, né? Mais um setor aqui. Ai, amiga, isso aqui é bom pra colocar dentro da geladeira. Não é não? Pra colocar as coisinhas e organizar. Oi, meu amor, tudo bom? Já já falou com a senhora, tá certo? Minha, é prazer em conhecer. Deixa eu terminar aqui que eu falo pra ela, tá bom? E aqui temos mais um setor recheado, viu, amiga? Mais um setor recheado de potes. Ó, amiga, aqui é bom porque não importa a cor do seu enxoval, tá? Aqui você vai encontrar potes de tudo que é cores e jeitos. Tem verde, tem vinho, tem vermelho, tem branco, tem preto. Mulher do céu. Olha que fofura, amiga. Vinte e conto. Eu não dou conta não, minha gente. Olha pra isso, amiga. Vinte reais. São vários potinhos pra organizar tempero ficar ótimo. Despenso pra colocar sabão. Ai, mulher, é muita coisa. Vi, se fala pra mim se tu quer que eu venha com mais calma pra gravar tudo. Esse balde aqui faz o maior sucesso porque ele é fechadinho, ele é com tampa. Dá pra colocar água. Perfeito, minha gente. Perfeito demais. Ó, tem esses produtos aqui que são dual cor, que eu acho lindo, né? Preto com branco. Ó, eita, vermelho com branco. Olha quanta variedade. Ai, amiga, isso aqui eu achei bonitinho pra você, suco de laranja. Perfeito, né? Dez conto também, amiga. Tu acredita? Ó, esse corredor que eu estava, esse daqui, sai lá do cantinho. Tem uma parte de aramados também, visse? Mulher do céu é muita coisa. Deixa eu defender, né? Mulher, é dona de casa, pira aqui, ó. Dispensa pra colocar detergente, também tem aqui. Cestinhos assim, ó, temos aqui também. Tudo isso aqui, dez conto, minha gente do céu. E o que falar desses kits assim, hein, amiga? Por dez reais. Tu acredita? Eu sei que tu não acredita. Você precisa vir pra acreditar, mulher. É o lojão. Ó, tudo isso aqui, vinte conto, sandalinhas, tá? De vários tamanhos. Opa, desfocou. Focou agora. Bora lá, querida. Várias sandalinhas, assim, ó. Tá? Vinte reais. Coisa mais linda. Tem pra ela e tem pra ele também, tá? Porque os maridos aqui não ficam de forma, entendesse? E verão tá chegando, né, amiga? Eita, marquem já botão. Eu gosto por causa dessa tranquilidade, amiga. Já botão, você ficou muito tranquilo. Miga, olha que cor, né? Bem assim, bem chamativa pra ir à praia. Nossa, achei linda. E aqui tem várias numerações, tá certo? Aí é isso, amiga. Desse lado aqui temos garrafas térmicas, tá bom? Várias cores disponíveis. E eu ainda tô aqui, viu? Miga, tem processador também, ó. O manual. É, Antônio. Rapazes, se Antônio vai almoçar, eu já vou me embora. Eu tô aqui gravando pra vocês. Tava indo, valoriza esse vídeo, viu, amiga? Clica no gostei, por favor. Ó, aqui tem relógios, tem porta-retrato. Mais caixas organizadoras aqui pra cima. Mulher do céu, é o mundo de coisas. Minha gente, é o mundo. Porta-retrato. Ó, tem assim, ó, que dá pra gente colocar quatro fotos, né? Fica bem legal. E aqui já é uma linha mais sofisticada. Olha pra isso, amiga. Dez reais com essa borda dourada. Olha esse, como tá diferente. Até pra quem gosta de fazer com uma bandeja, né? Dá super certo. Tem ele rose gold, tem ele dourado. E olha a variedade. Tem essas caixinhas assim, escrito te amo, pra colocar presente. Ó, tudo isso aqui. Amiga, chegamos no corredor que eu gosto, porque são copinhos temáticos, garrafinhas temáticas também, tá? Pra você que de repente quer fazer aquela lancheira mais divertida, né? Pra sua criança, tem aqui também, ó, copinhos. Tem pra menina, pra menino. Uma variedade gigantesca, tá? Agora, sabe uma coisa que eu amei, eu até compartilhei no Instagram, foram as lancheiras. Minha gente, imagina a Polo com a lancheira dessa. E detalhe, tá? É da Plazútil. Plazútil, vinte reais, amiga. Ó, vem toda lacradinha. Onde que a gente vai encontrar uma lancheira dessa por vinte reais? Não. Não tem como. Maravilhosa demais. Quero levar uma pra Polo. Ó, cestinhas organizadoras. E aqui chegamos no setor que tem brinquedos, tá? Tudo isso aqui, brinquedos, ou é dez ou é vinte. Tudo isso aqui são lixeiras de vários tamanhos. Tem baldes, tem bacias. Tudo isso aqui, amiga, baldinho. Bacias de vários tamanhos, cores e jeitos. E pra quem é louca da plantinha, tem plantinha também. Quer dizer, tem vaso pra colocar a planta também. Olha esse gigante aqui, amiga, por vinte reais. Tem de várias cores. E ainda tem maior, viu? Esse preto aqui é bem maior. Tem assim também, esse modelinho pra fazer aquele jardizinho assim, né? Que fica lindo. Ó, tem ele quadrado. E se você ama flores permanentes, né? Aqui tem uma boa variedade. E, amiga, a qualidade é surreal, viu? Não é aquela plantinha artificial feia, né? É bonita mesmo. Olha pra isso. Olha a vida aqui dessa plantinha. Que linda. Ela sai por vinte. Aí você vê, né, na etiqueta, o que sai por vinte, o que sai por dez. E sai fazendo a festa. Mas a variedade, ó, é bem gostosa. É muita coisa, beca! Vários vasinhos assim. Tem de vidro. Tem de plástico também lá na frente, que eu já vi. Ó, mas vários modelinhos. Aí aqui vai alternando, né? Dez e vinte. Você vê o modelinho que você acha mais bonito e leva. Mas opções temos, viu? Opções temos e é demais. Vários bonequinhos também. O bonequinho aqui, ó, sai por vinte reais, né? Homem-Aranha, Capitão América. A variedade é muito boa, minha gente. Muito boa mesmo. Tudo isso aqui é brinquedos, tá? Tudo isso aqui é brinquedos, ó. Kit ferramentas. E lembrando, tem pra menino e pra menina. A variedade é muito boa de verdade. Já chego aqui, viu? Ó, amiga, tem tapetinhos também, tá? Aí aqui o preço vai variando, certo? E tudo isso aqui é brinquedos, minha gente. É um mar de brinquedos. Ou é dez ou é vinte. Eu não canso de falar. Porque, amiga, tem até joguinho assim, ó, de alfabeto. Pra auxiliar aí na alfabetização é bem legal. Quero comprar pros meninos. E tem muita coisa maravilhosa, minha gente. Muita coisa mesmo. Ó, temos aqui esse paredão de utensílios. Que tem de tudo um pouco aí pra você que ama, né? Comprar coisinhas pra sua cozinha. Aqui também você vai encontrar uma variedade bem gostosa, viu? Uma coisa que eu quero levar a qualquer dia desse é essa batedeirazinha. Amiga, é a batedeira portátil, né? É um mixer e batedor. Eu acho muito interessante essa proposta. Focou agora? Focou. Ó. Bem linda, amiga. Amei. Aí tem vassoura com todo também. Dizem. Deixa focar. Hoje ela tá desfocando bastante, né? Mas dá pra ver aqui. E é isso, amiga. Tudo isso e um pouco mais você vai encontrar aqui, viu? Na loja Jaboatão 10 e Cia. Deixa eu ir um pouquinho aqui pra frente. Pra finalizar aqui, ó. Com vocês. Bem aqui na frente. Tá vendo? Amiga, é bem fácil você achar. Coloca aí o endereço. O Alberto Barreto, número 13. Que você já vai se achar aqui em Jaboatão, viu? Deixa eu ir até sair aqui mais um pouquinho, ó. Pra tu se achar. Ali tem um armazém em Veneza também. Aí aqui já tem a Narcisa e Chauvais. Aqui tem o Big Bom Preço. Tem as americanas aqui nessa mesma rua assim, sabe? É bem fácil você achar o paraíso, viu, amiga? Agora fala pra mim o que é que tu achou desse lojão. Porque eu achei simplesmente um arraso. Perfeito. Então, venham-se embora aproveitar. Se você vir por minha indicação, fala aqui, né? Pro pessoal do Caixa. Que eu vou ficar muito feliz em saber, viu? E é isso, amiga. Eu espero que tenham gostado. Eu espero que tenham gostado.